Salve progressistas, eu sou o Clayson. Hoje nós vamos mostrar aqui uma resposta do povo ao Abile Brunini. Porque a gente já mostrou que ele foi assim, já muitas vezes, humilhado na Câmara. Porque é um cara que só sabe tumultuar. Enquanto todo mundo tá querendo trabalhar na Câmara, ele quer atrapalhar o trabalho. Então nós já mostramos aqui vários deputados e deputadas respondendo a ele. Só que agora é uma atuação do povo. É tudo aquilo que a gente quer, né? O povo dando uma resposta pra um sujeito que age como Abile Brunini. Ele que quer ser prefeito de Cuiabá, capital do Mato Grosso. E ele teve uma interpelação de um morador, de um líder de comunidade de Cuiabá, cobrando dele. E assim tem que ser. Nós não temos que elogiar, puxar saco de político, sair correndo atrás dizendo mito-mito. A gente tem que cobrar. Político foi feito pra cobrar. Seja presidente da república, seja governador, prefeito, vereador, que seja. Tem que cobrar. E você vai ver aqui, você vai se divertir. Você vai se divertir. Nós temos também aqui, eu estou trazendo a cobertura aqui pra você, de atuações de deputados que estão agora, deputados extremistas. Todos eles, hein? Todos eles. Tá lá o Chupetinha, tá a Júlia... Júlia... O pessoal falou Júlia Mamata. Eu dei muita risada, rapaz. Júlia Mamata, rapaz. Que que é isso? Júlia... Júlia Zanata virou Júlia Mamata. Eu gosto dessas coisas. É internet, é internet. Mas daqui a pouco você vai ver, né? Magno Puro Malte, Girão. Tava todo mundo lá, né? Safe. E esse pessoal foi pros Estados Unidos pra mentir de uma forma descarada. Eu vou trazer pra você. Eu já tinha trazido no vídeo de ontem, né? Dessa manifestação, que eu fiz essa cobertura da manifestação do dia 15. E mostrei onde é que estavam os políticos extremistas enquanto o pessoal tava rachando a moringa no sol aqui no Brasil. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você. Sempre pedindo pra você dar o like no vídeo. Dê o like, hein? Olha lá. Só tô lembrando. Tô de olho, hein? Preciso do seu like. Porque outras pessoas como você podem acompanhar o vídeo. E se inscreva no canal. Especialmente se não é a primeira vez que você tá com a gente. Cerca de 40% das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos no canal. E a gente precisa da sua inscrição pra gente levar adiante o nosso trabalho aqui. Se inscreva no canal. Dê essa força pra gente. Eu vou trazer um vídeo aqui do Lula. E eu vou explicar pra você o que a extrema direita tá fazendo. Esse vídeo do Lula é um vídeo em que ele fala de forma dura em relação ao que tá acontecendo em Israel e na faixa de Gaza. É importante você prestar atenção nos detalhes porque esse vídeo, ele foi distribuído lá na gringa pro pessoal acompanhar. E esse vídeo teve milhões de visualizações. É uma coisa assustadora o quanto esse vídeo viralizou no mundo todo. Tanto que ele tem a tradução em inglês. No mundo inteiro, esse vídeo tem milhares de visualizações. E vale a pena você acompanhar. Eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo o ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências, a solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas. Porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. Sem nenhum critério. Sabe, jogar bomba onde tem criança, onde tem hospital, a pretexto de que um terrorista tá lá, não tem explicação. Primeiro vamos salvar as crianças, as mulheres, aí depois faz a briga com quem quiser fazer. Você vê que em nenhum momento o Lula fala que Israel é terrorista. Eu falo. A ação que Israel tá fazendo é uma ação terrorista. Mas o Lula não diz isso, ele diz que Hamas é terrorista, porque muita gente diz que o Lula não disse isso, e ele fala isso constantemente, e ele fala que a ação de Israel é tão grave quanto. Por quê? Justamente pelo motivo que ele alega, pelo fato de Israel tá matando crianças. A gente tem um número aí que já chegou a mais de 6 mil crianças. E ainda em cima disso, nós temos o resgate dos brasileiros da faixa de Gaza. O que aconteceu? Nós já explicamos aqui no canal. Um grupo de pessoas, extremistas e bolsonaristas, atribuiu ao Bolsonaro. Até hoje você vai ouvir. Eles falaram isso. Ah, foi o Bolsonaro que intermediou. O que é uma mentira. Isso é mentiroso. Isso é uma mentira. Isso não existe. Inclusive tem uma fala de um jornalista da Globo News que explica claramente sobre isso. Eu faço questão de colocar essa fala aqui pra você. Olha só. Agora, em 2023, alguém dizer pra mim que algo trabalhoso como isso foi levado adiante por Jair Bolsonaro, pelo amor de Deus. Bolsonaro e trabalho, na mesma frase, não cabe. Quer dizer, o Bolsonaro construiu essa costura. O Bolsonaro entrou em negociações com o Egito e com o Israel, conversou com todo mundo, articulou e trouxe ali uma solução pra esse problema que tá sendo costurado ao longo de semanas. Não faz nenhum sentido. O que aconteceu ontem, me parece, que foi um ex-presidente inelegível tentando ganhar holofotes. O ex-presidente está tentando aparecer e tentando ganhar uma popularidade que derrete ao longo dos últimos meses porque ele se tornou inelegível e ele tá perdendo relevância e ele tenta recuperar essa relevância através de movimentos que colocam a vida de pessoas em risco. Fala espetacular e precisa. Nós já vínhamos falando isso e não tem o que discutir. Não tem participação do Bolsonaro nesse resgate desses brasileiros lá. Só que agora, como eles perceberam que dizer que o Bolsonaro resgatou não deu certo, nós tivemos inclusive uma pesquisa que apontou que 23%, apenas 23% da população acredita nisso e esses, obviamente, esses 23, quase a totalidade deles são bolsonaristas. Então é somente esse núcleo de bolsonaristas fanáticos que ficam gritando mito-mito, saindo pra rua de forma completamente atabalhoada e sem sentido. Somente esses acreditam. Porque a verdade prevaleceu e prevalece. É importante a gente levar isso em consideração. Como eles perceberam que não pegou essa narrativa imbecil de dizer que foi o Bolsonaro, agora eles estão indo pra um outro caminho. Eles estão dizendo que há pelo menos uma pessoa ali que é do Hamas, que é uma vítima. Ele que é uma vítima, que tá fugindo da faixa de Gaza, fugindo inclusive do próprio Hamas e de Israel, e eles estão dizendo que esse sujeito é do Hamas e ele tá começando a sofrer ameaças e chega aqui no Brasil e começa a ser hostilizado. Sabe aquela coisa que não tem limite pro extremista? Então aí fica aquela situação, mas então como é que é a história? O Bolsonaro trouxe esse pessoal pra cá e ao mesmo tempo trouxe gente do Hamas. Então, sabe, eles fazem uma bagunça num caldeirão e é realmente revoltante o que acontece com o extremismo no Brasil. Mas a gente tem que explicar aqui pra você, temos que falar o que acontece, né? Quero trazer agora esse momento que é histórico já, já é histórico, de um líder de uma comunidade lá de Cuiabá falando diretamente ali, frente a frente com o Abílio. Olha só. O Abílio aqui, ó, o cara que eu ganhei a eleição dele de presidente de bairro do bairro Pela 90, ganhei dele, do Diego Guimarães, foram lá pra ganhar o baiano, o presidente do bairro Pela 90, que formou um bairro, né? Eu tô perto de um deputado aqui e tô precisando dele de uma emenda pra Mato Grosso, pra Cuiabá, principalmente Pela 90, que a gente precisa de creche, precisa de escola, precisa de muitas coisas que ele critica e que até hoje não chegou em Cuiabá. Virou vereador, nós esperávamos alguma coisa. Tá deputado agora, estamos esperando mais coisa ainda e a gente precisa de alguma coisa do Abílio, entendeu? Porque nós pagamos esse salário todo mês, todo mês saímos do povo que trabalha, do povo que luta e ele saiu daqui, rapaz, da Câmara Municipal com a galera e até hoje nós ganhamos a eleição. Não, você é a favor dele? Ele trouxe alguma coisa pra Cuiabá? Ah, então você tá escutando e eu também quero, do meu jeito. Não, eu sou um cara que tô pedindo o meu direito, como ele citou o meu nome, você entendeu? Aqui é o Abílio, que Cuiabá precisa dele, Mato Grosso precisa, só não temos nada até hoje, tá? Aqui quem fala é Marco Baiano, presidente do bairro Pela 90. Tô com o Abílio aqui, que critica tudo, mas chega na hora e não faz nada. E veio pra ganhar, perdeu pra Marco Baiano até hoje. Só perdeu pra Marco Baiano lá no bairro Pela 90 e vai continuar. Tá bom? Tá bom? É. Você vai fazer alguma coisa, Abílio? Pra nós, fazendo favor? Você vai trabalhar, vai fazer alguma coisa pra Cuiabá? Alguma coisa você vai fazer pra Cuiabá fazendo favor? Olá meus amigos, minhas amigas, tô aqui na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Encontrei o deputado Abílio, aí cheguei aqui e fui cobrar dele, porque ele perguntou pra mim algumas coisas, eu perguntei pra ele que eu tava esperando a emenda dele, o trabalho dele, porque ele critica tudo e ninguém pode criticar ele. E eu, como Marco Baiano, vocês sabem que eu cobro mesmo e vou pra cima, foi vereador, não trouxe nada pra Cuiabá. Agora, deputado, tô pedindo dele a emenda, porque quando ele vai apoiar, quando ele é vereador, ele tem deputado federal, ele tem senador, ele tem tudo pra ele apoiar. E todos ganham. Por que que não trouxe emenda pra Cuiabá? Porque é desse jeito, critica todo mundo, mas não quer ser criticado. E desse jeito que a gente tem que fazer. Jamais eu não sou louco, sou um homem equilibrado e sei o que Cuiabá precisa, Mato Grosso precisa, precisa de creche, colégio, qualidade de vida e nós temos um deputado, é oito deputado, mas tá parecendo que a gente tem sete, porque um não faz nada. Então é isso que eu tô aqui, sou Marco Baiano, tô trabalhando, correndo atrás e cobrando político de Cuiabá, Mato Grosso. Tamo junto, pavaleiro. É isso aí mesmo, Marco Baiano, é isso aí, tamo junto, tem que cobrar, político tem que ser cobrado, sabe? Não é esse negócio de ficar puxando o saco, não, é cobrar, é falar, e o Marco Baiano ficou famoso no Brasil inteiro, que cobrou um sujeito que tá muito acostumado a reclamar, a chiar, a falar, mas você percebe que quando é com ele, ele fica coado. Ele, não, não, não se me ofenda se me, não se me ofenda se me, não me se perturbe. Imagina, imagina você, o Abílio Brunini pedindo pra alguém não perturbar, rapaz. O Abílio Brunini. Eu tava dizendo aqui pra você a respeito dessa visita que extremistas estão fazendo aos Estados Unidos. Olha, gente, a coisa é feia, viu? Eles estão numa situação de caos ali, estão inventando um monte de coisa, uma mentira atrás da outra, uma situação complicada, vai ter um vídeo especial pra isso, tá? E eu vou ver se eu coloco ainda hoje aqui pra você, vou me esforçar. Sempre quando eu falo que eu vou colocar o vídeo, acontece alguma coisa, mas agora eu queria que você abençoasse. Coloca suas mãos assim, abençoa. Cláudio, eu abençoo pra você colocar esse vídeo hoje. Pede isso pra mim. Tô falando sério, tô brincando. Porque eu preciso. Eu tô fazendo esse levantamento desse material, eu vou colocar pra você. A visita dos extremistas aos Estados Unidos. Inclusive eles foram visitar aquele tal Jorge, aquele brasileiro que se elegeu, contando uma pancada de mentira, mas é uma mentira atrás da outra, uma coisa absurda. E é só não visitar esse cara. E eu vou trazer pra você essas informações. No vídeo de hoje, eu vou trazer um trecho do Bananinha, que parece que é ele que tá à frente desse negócio, com o Geyer, os dois. O Geyer, se você não conhece, quer ser prefeito de Goiânia, o Geyer, ele é um sujeito que persegue professores, sempre perseguiu professores. É um cara que numa dada ocasião, nós colocamos aqui o vídeo, ele disse que os macacos, os macacos, os animais macacos, eles têm um QI maior do que os africanos, do que os africanos, os seres humanos da África, os homens e mulheres da África, os africanos. Ele disse que os macacos têm um QI maior. Você acha que isso é uma... o que você acha disso? Coloca aqui no comentário. O que você acha de uma afirmação dessa? Mas eu vou trazer aqui um momento em que eles realmente traduzem de forma objetiva o sentimento de vira-lata. E é importante você ver o respeito, a forma, né? E respeito tem que colocar setecentas aspas pra um lado e pro outro, pra você ver o respeito com que eles tratam o nosso povo, o povo brasileiro. Olha só. Pessoal, isso aqui nos Estados Unidos, aqui é onde você pega as suas malas despachadas e ali, ó, é uma conexão direta com a rua. Ou seja, quem tá na rua consegue entrar aqui dentro e ter contato com as malas. Você acha que isso daria certo no Brasil? Eu não sei. Eu acho que em Goiânia daria certo, porque lá em Goiânia nós somos civilizados. O resto do Brasil, não sei. E você aí? O que você acha? Será que daria certo no Brasil um sistema igual a isso daqui? Será que um dia a gente chega a ser minimamente parecido? Será que um dia a gente chega a ser minimamente parecido? Que é um sinal de que a gente não é parecido, né? É uma coisa que provoca uma vergonha na gente. Eu vou trazer hoje aqui uma cobertura de tudo que tá acontecendo. Tem fala da Júlia Mamata, tem fala do Geyer, tem muita fala aqui. E eu vou trazer pra vocês. Eu tô reunindo esse material. Vai dar mais um daqueles vídeos um pouco mais longos, tá? Como foi esse vídeo da cobertura da manifestação flopada. Mas são informações importantes pra gente. Então, assista esse próximo vídeo, por favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E se você se inscreveu no canal, ative o sininho. Que aí você é notificado dos vídeos nossos aqui. Tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho. E eu também peço pra você, que chega no final dos vídeos, pra que nos ajude. A gente tem pessoas que patrocinam o nosso trabalho. São pessoas que são membros aqui do canal. Olha, você é membro do canal. Vou ficar aqui uns meses aqui com o Clayson. Vou ser membro do canal. São pessoas que são membros do nosso Apoia-se. Pessoas que nos ajudam ali com uma pequena quantia por mês. E falam, bom, eu vou ajudar o trabalho desse cara. Porque ele precisa continuar trabalhando pro país. Gosto do trabalho dele. É só se você gosta também, né? Se você acha que é bacana. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Tem pessoas que toda semana colocam um pouquinho aqui no Pix do nosso canal. Toda semana vai lá um pouquinho. E eu peço pra você, se você puder, faça essa doação. Ajude a gente aqui no Pix, por favor. Se você gosta do trabalho. Se você acompanha. Se você acha importante o trabalho que a gente faz pro país. E claro, se você puder, né? Você tem que querer e você tem que poder. Não pode ser um dinheiro que faça falta pra você. Tá bom? Aproveito pra desejar um bom final de semana. Daqui a pouquinho a gente volta com essa cobertura dos extremistas lá nos Estados Unidos. Fica com a gente.